Amigos libertários e endividados, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dívidas no cartão de crédito e como é que você pode se livrar desse grande problema no qual, infelizmente, até eu mesmo já caí. E eu resolvi fazer esse vídeo porque pessoas bem-sucedidas, com bons empregos, pessoas com currículo incrível vieram buscar a minha ajuda em relação a isso e eu falei Cara, se um cara bem-sucedido tem esse problema, imagina o resto da população. Então esse vídeo vai ficar muito bom e você deve compartilhar com aquelas pessoas que você acha que vão precisar escutar isso. E não esquece de dar like, dar like, dar like, dar like, dar like, dar like. Antes da gente começar, eu vou pedir para você seguir a nossa lista com conteúdo exclusivo lá no Telegram e também quiser entrar em contato com a gente, um atendimento personalizado via WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá, gente. Dívidas no cartão de crédito. O que acontece? A primeira coisa que você tem que entender é que a gente chama de renda de emergência. Principalmente para pessoas que têm uma vida de instabilidade, ou seja, os empreendedores. Eu costumo dizer que o empreendedor tem uma vida de instabilidade para que o resto do mundo tenha a falsa impressão que vive no mundo de estabilidade. Então os empreendedores, é super importante que você tenha pelo menos uma renda de emergência de seis meses até um ano e meio de dinheiro guardado, ou seja, você tem que ter esse patrimônio guardado de contas, ou seja, eu gasto dois mil reais por mês. Todas as minhas contas, da minha casa, aluguel, tudo, tudo, dois mil reais. Então eu tenho que ter 12 mil reais guardado, tá bom? Pode ser um investimento extremamente tradicional, conservador, que dê uma taxa de retorno ridícula, de preferência, que seja melhor do que a inflação, para você não estar perdendo dinheiro. Ou então você vai ter aí 18 meses, ou seja, 36 mil reais guardado, que é uma renda de emergência ideal, tá bom? Então esse valor é para quê? Para que se acontecer alguma coisa, como é o caso de uma dívida de cartão de crédito, você consiga cobrir essa dívida, ou seja, essa renda de emergência, ela existe, né? Para você poder não estar pagando 14%, 10% ao mês em taxa de juros. Então esse é o propósito, ou seja, esse dinheiro não é um dinheiro para você ganhar mais dinheiro, não é um investimento aí para aumentar o seu patrimônio. É, na verdade, né, emergência. É um dinheiro para você se resguardar. Aí um outro exemplo, né, se você vai e fica desempregado, e aí então você vai ter seis meses aí de tempo para você arrumar um novo emprego. Então por isso que essa renda de emergência é tão importante. E aí, né, obviamente que a maioria das pessoas vão falar, Roberto, pô, cara, eu não tenho renda de emergência, e eu estou com uma dívida num cartão de crédito, que é o que a maioria das pessoas, né, estão fazendo, o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Então vamos lá, inclusive tem uns dados muito legais que dizem, né, que se você não tem dívidas, você é mais rico do que, eu não lembro o número agora, tá, mas é 67%, 87% da humanidade. Só para você ver qual a situação financeira do mundo, e para você ver que as pessoas não têm educação financeira, o que, na minha opinião, é extremamente triste. Mas vamos lá, o que você tem que fazer? A taxa de juros, a gente tem que fazer sempre uma comparação daquela taxa de juros. Ou seja, se eu estou pagando 14% ao mês na taxa de juros do cartão de crédito ou do cheque especial, olha essa manobra contábil, tá bom? Vamos lá, eu vou te dar a dica do século. Você tem que pegar um empréstimo, tá bom? Que tenha, né, que cobre uma taxa de juros menor do que a do cartão de crédito. Então, se você está pagando 14% ao mês, você tem que arrumar algo que seja menor do que isso. O ideal é que seja menor do que 5%, 4%. Mas a gente sabe que se a pessoa está endividada, é mais difícil dela pegar o empréstimo com uma taxa de juros menor. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, que você não tem, o seu nome não é negativado, né, o seu nome é positivado. No Brasil já chegou isso, mas nos Estados Unidos isso é muito mais bem elaborado. Então, significa que quanto melhor pagador você é, menor a taxa de juros que você vai pagar. Então, por exemplo, se você é um cara que acabou de chegar nos Estados Unidos e vai comprar um carro, né, um carro de luxo, você vai pagar, por exemplo, num Porsche para fazer um leasing de 3 anos, vai pagar 700 dólares. Agora, se você é um cara, né, que é um bom pagador, você mora nos Estados Unidos há 10 anos, paga tudo em dia, você provavelmente vai pagar, sei lá, 400 dólares, 350 dólares, você vai pagar quase que metade do cara que é um mal pagador. Vamos colocar dessa forma. A gente sabe que todo mundo que vive no mundo real, né, infelizmente tem dívidas, tem problemas, então, isso é uma outra coisa interessante também, né, que essa visão socialista, né, que a gente coloca no Brasil que é o único país do mundo que você tem delegacia do consumidor, a gente tem que entender que dentro do capitalismo, dentro do mercado, é natural, né, que tenhamos dívidas, é natural que vamos recorrer a empréstimo para poder pagar, né, poder fazer investimentos e assim por diante. A burrice, né, o que é a burrice e o que é a coisa inteligente? A burrice é você pegar dinheiro, né, você fazer empréstimo para consumo, para alguma coisa passiva. E o inteligente é quando você pega dinheiro, né, para uma coisa que vai trazer retorno financeiro. Então, vamos lá, então você vai pegar, né, existe algumas opções, esse meu amigo, né, que veio me recorrer, né, ele falou que você entra lá no site do Serasa hoje e você consegue, né, colocar lá, procurar empresas que estão fornecendo esse empréstimo e vão mostrar quais que pagam aí, né, que conseguem fazer o empréstimo com a taxa de juros menor. Isso é bem legal, né, então vai mostrar várias empresas, várias financeiras, a gente sabe, vou dar um exemplo aqui para vocês, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, ele vai lá, né, você é correntista, você chega lá e te oferece uma taxa de juros de 6%, 5% ao mês, e aí ele pega o que sobra de dinheiro, ele tem, sei lá, 50 milhões de clientes, mas mesmo assim sobra de dinheiro para ele emprestar, sobra 20 bilhões de reais por mês. Ele pega esses 20 bilhões e ele pulveriza em financeiras e fintechs. Então você consegue, olha só que interessante, você consegue pegar dinheiro do Bradesco, isso aqui é uma dica matadora, tá, em financeiras, tem financeiras aí, no centro da sua cidade que oferece taxas de juros menores do que os bancos, porque isso é um resto, é o que sobrou, né, do dinheiro desses grandes bancos, eles pulverizam com uma taxa de juros menor. Então você consegue pagar, né, a sua dívida e você cria uma nova dívida com uma taxa de juros menor. Então essa é a grande sacada para você poder pagar as suas dívidas do cartão de crédito. Meu nome é Roberto Pantoli, está assistindo a investidor anarquista. Olha só que legal agora, muita gente falou que meu som estava ruim, e eu tenho isso aqui há muito tempo, né, gente? Eu sempre tive, ó, estou parecendo o E.T. Rodolfo. E aí eu sempre tive, eu sempre tive material, né, eu sempre tive profissional, né, equipamentos profissionais, mas eu parei de usar, passei a usar só o celular, eu tenho tudo, eu tenho Lightbox, eu tenho câmera profissional, eu tenho tudo que você possa imaginar. E eu parei de usar tudo isso porque muita gente achou legal, né, essa parada mais amadora de usar o próprio celular. Então eu parei de usar dessa forma. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é para que você agora, quando você faz o seu cadastro na Nova DAX e você indica, tá, tem um link lá, que é um link de afiliado, né, você indica o seu amigo para entrar na Nova DAX, quando ele coloca R$100 na Nova DAX, você ganha R$10 e o seu amigo também ganha R$10, tá bom? Então vale muito a pena vocês transferirem, né, o seu dinheiro para fazer trade lá na Nova DAX, porque os dois vão ganhar dinheiro, né, você leva 10 amigos, vai ganhar R$100, ou seja, mais de um tanto de dinheiro dá para você ganhar fazendo isso, indicando seus amigos. E uma outra coisa legal também, que eu palestrei lá no Cryptoblock, e aí olha só o que eu ganhei aqui, fazer um unboxing, tá, do nosso patrocinador, né, que é a CryptoBR. Então eu ganhei a Trezor Modelo T, fazer aqui o unboxing rápido, né, abrindo aqui, né, já joguei a minha, minha NanoLED, já joguei no lixo, agora eu só uso a Trezor, tá, só vou usar a Trezor. Ai meu Deus, peraí, deixa eu abrir esse negócio aqui, caraca, será que podia rasgar o unboxing ou não? Vamos ver aqui, o negócio é, já a caixa, olha aqui, tem a caixinha, vamos abrir isso aqui, meu Deus do céu, esse unboxing aqui está difícil, hein, tem que rasgar tudo, aqui na lateral, então a gente tem aqui, ó, o cabo, né, aí você tem aqui, é, para você poder colocar o seu seed, né, o seu personal seed, aqui tem o cabo, para colocar o seu personal seed, não é ótimo, né, para você ver o seu seed, recovery seed, vamos ver aqui, então você vai colocar as suas palavras, né, as palavras-chaves, legal, aí aqui, negocinho para poder pregar no laptop, aqui um mini manual, e aqui, deixa eu ver aqui, vamos embora, gente, o negócio é, a embalagem é muito legal, olha só, e aqui a gente tem a treasure, né, modelo T, olha só, ainda dá para pregar, olha que legal, e aí uma outra coisa, também, né, um unboxing feito, aí pessoal, e a outra coisa também foi isso aqui, olha só que legal, que é o Crypto Steel, né, é um produto, é, da marca da CryptoBR, tá, que você pode colocar as suas palavras-chaves, tá, aqui ó, olha só que legal, em aço, olha só que louco isso, gente, então quando você vai fazer a sua carteira, né, você, né, quem aí já, né, tem carteira de criptomoedas, você coloca as suas palavras aqui, né, todo mundo sabe o que que é isso, né, então você coloca aqui no aço, e aí o legal, gente, que ele consegue até 850 graus de temperatura, né, quando você escreve que não sai de jeito nenhum, e aí você pode fazer igual o, o John Wick, você pega isso aqui, meu amigo, pega o chão da sua casa, de concreto, você pega uma picareta, você fura um buraco no chão, e você coloca isso aqui lá dentro, aí se tiver um ataque apocalipse, um apocalipse zumbi, o seu dinheiro tá guardado. Pessoal, então eu vou agora pra segunda parte do vídeo, vamos falar aqui, primeiro da Bettina, né, ela tem um novo produto aí no mercado, né, que ela fala, várias coisas interessantes, fala que é de graça, aí eu cheguei, li tudo, vi o vídeo, Bettina, né, Bettina, Bettina, ela tinha que ficar só falando, só, ninguém quer saber de Empiricus, a gente quer saber da Bettina, Empiricus, fica a dica pra você, tá, ninguém quer saber da Empiricus, ninguém se interessa pela Empiricus, a gente quer saber da Bettina, faz um Instagram da Bettina, mostrando a Bettina, viajando pelo mundo, que é muito melhor do que, ninguém quer saber da Empiricus, né, devia ter um curso online da Bettina, 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 pra cá, pra lá, Bettina com várias roupas diferentes, né, é isso que a gente se interessa, tá, ninguém quer saber da Empiricus, e aí o curso da Empiricus, fala que é de graça, de graça, de graça, de graça, você entra lá, tem que pagar, né, sempre assim, né, cara, pelo amor de Deus, é uma piada isso, né, tudo é de graça, de graça, de graça, aí você entra lá, você põe seu cartão de crédito, depois eu falei, pô, tanta sacanagem, aí coloca assim, sete dias de graça, assim, sete dias você, né, se você não avisar, vão começar a cobrar do seu cartão, pelo amor de Deus, né, Empiricus, pelo amor de Deus, e aí outra coisa, né gente, que o Bitcoin está despencando, chegou a 6.500 dólares, tá, e aí eu vou deixar aqui, para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui um desafio, para você que é trader, tá, ou então para você que é buy and hold, eu queria entender por qual motivo, que você se interessa tanto, né, com a queda e com a subida do Bitcoin, né, porque que você, porque que, quando tem uma queda no Bitcoin, porque que o pessoal de trader, né, e o pessoal também de buy and hold, né, que usa essas estratégias, por que que vocês ficam tão preocupados com isso? Sendo que, teoricamente, né, um trader, ele se beneficia, né, tanto na queda, quanto na subida, né, porque ele funciona como uma corretora, como uma exchange, ou seja, você ganha dinheiro, na variação da moeda, então quando cai, você deveria ficar extremamente feliz, você pode falar, ah Roberto, mas é claro, que no momento que cai, eu tenho aquele, né, aquele meu ganho, ele vai estar proporcional ao valor do Bitcoin, por isso que eu não gosto quando ele cai, legal, mas a gente tem que lembrar, que quando subir aquilo ali, né, aquele valor vai ser sempre o mesmo, e ele vai estar subindo, né, então assim, isso não faz muito sentido, né, então assim, por que essa preocupação tão grande, sendo que essa variação é tão boa, né, economicamente para os traders, e para, né, o buy and hold, aí a pergunta é mais óbvia ainda, né, porque, pô, como está caindo, é o momento de comprar, né, porque é o momento de que você vai estar realmente, se beneficiando aí, com a queda do Bitcoin, e aí a gente sabe que qualquer estratégia, tanto do mercado financeiro, quanto do mercado cripto financeiro, a gente faz uma estratégia que a gente vai diluindo o nosso risco, então a gente vai fazendo compras mensais, então se cai é muito bom, porque eu posso comprar mais, né, então eu quero entender essa lógica, coloca aqui nos comentários para eu entender essa lógica, e a última coisa para finalizar, quem assistiu o nosso último vídeo do Migtown, né, que a gente colocou ali uma versão, uma visão libertária, e cara, está dando uma treta maravilhosa, eu estou adorando, né, já tem, sei lá, 400 comentários me xingando, já tem mais dislike do que like, está muito legal, estou adorando, eu vou fazer um vídeo resposta, que vai ser mais legal ainda, é isso aí, valeu!